Fala aí galera, esse aqui vai ser o novo Travel Arduino, já com a parada aqui com o copo, aqui dentro tá o Arduino, né, display, tem que achar uma maneira de fixar ele aqui dentro e depois fazer uma lente pra poder ficar show de bola, né. E tamo aí, daqui a pouco eu posto mais alguns vídeos pra vocês, hoje eu vou fazer mais alguns testes com o display, melhorar um pouco a parte dos caracteres pra ficar mais bonito, depois eu mando mais um vídeo, beleza? Abraço!